Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora! Se tiver tudo, não adianta! O pai velho vai cantar pra subir! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Ih, mas meu fruto tá todo macumbado As piranhas estão te devorando Não tem um lugar nem pra dormir E ainda meu frio mora andando Escute o que o velho vai falar E num papel vai escrivinhando Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! E me traga outro quilo de feijão Dez galinha bem gorda e bem pelada Dez quilos de arroz e macarrão E dez ladas de doce e de marmelada Dez garrafas de vinho do bonzão E a tua mironga tá curada Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! E mais me traga também um dia e meio Que meu frio vai ganhar grande tesouro Vai ser o maior dos fazendeiros Vai vender muita vaca e muito touro Se meu frio não tiver dinheiro vivo Pode ser cheque verde ou cheque ouro! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! E mais meu frio? Tu vai na paz de Deus! Que agora meu frio tá seguro E vai ganhar tudo o que perdeu O pai velho vai te dar grande futuro E volta com todo o povo teu Por favor, não me traga ninguém duro! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! É, mas me traga também um dia e meio Que meu frio vai ganhar grande tesouro E vai ser o maior dos fazendeiros Vai vender muita vaca e muito touro Se meu frio não tiver dinheiro vivo Pode ser cheque verde ou cheque ouro! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! É, mas meu frio? Tu vai na paz de Deus! Que agora meu frio tá seguro E vai ganhar tudo o que perdeu O pai velho vai te dar grande futuro E volta com todo o povo teu Por favor não me traga ninguém novo! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai velho já quer ir-se embora! Quer falar com o pai velho? Vem agora! Porque o pai dele já quer esse igual Quer falar com o pai dele, o pai ama Porque o pai dele já quer esse igual Quer falar com o pai dele, o pai ama